Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu tô passando com uma receita de uma sobremesa bem fácil, rápida e muito saborosa. É uma sobremesa de coco, um pavê. Eu vou ensinar o passo a passo pra vocês é muito fácil, qualquer pessoa pode fazer. Então, bora pro vídeo? Gente, aqui eu separei o refratário no qual eu vou tá fazendo a mistura, né? Do nosso recheio, do nosso pavê saboroso. Aqui tá uma caixinha de creme de leite de 395 gramas, uma garrafinha dessas de leite de coco, um pacote e meio. É que eu já tinha aberto esse pacote da bolacha mas é um pacote e meio pro refratário que eu vou tá usando, aproximadamente. A caso de você usar um menor às vezes pode ser uma menos quantidade de bolacha, tá? Aqui tem um pacote de coco ralado. Esse pacote tem 100 mas eu vou usar 200 gramas. Só que na hora de misturar eu vou usar somente 150, tá? Os outros 50 será pra decorar por cima do nosso pavê, tá? Então, bora misturar tudo? Pra nós deixar nosso pavê lindo e saboroso. Gente, então, aqui eu coloquei uma caixinha de leite condensado pra começar, tá? Agora eu vou colocando os ingredientes. Aqui tem, eu vou apanhar o leite de coco, a garrafinha. Leite de coco tem 200 ml. Bem fácil, gente, essa receita. E fica bem gostosa. É aquela receita, assim, que você tá com pressa, quer fazer pra... Ah, tá sem paciência de mexer no fogo, não quer bater nada no liquidificador, nada. Então, é uma receita fácil pra você que tá procurando, tá? Agora a gente vai colocar o nosso coco ralado. Igual eu disse, são 150 gramas e os outros 50 são para decoração. Esse pacote tem 100. Eu vou completar com o restante ali que tem mais 50 e vou reservar 50 para decoração. Pode colocar, tá? Coloca o seu coco tudo. Pessoal, agora eu vou dar uma mexidinha, né? Pra incorporar tudo. Ainda eu não acrescentei o creme de leite. Já, já eu acrescento, tá? Vamos mexer bem. Assim que mexer bem, aí a gente coloca o creme de leite pra deixar bem cremosinha, tá? Gente, eu já dei uma misturada boa na nossa sobremesa. Agora eu vou colocar a caixinha de creme de leite. Essa caixinha tem 200 gramas. Agora a gente mexe, tá? Dá uma misturada. Boa. Já, já a gente vai pro próximo passo. Desculpa o erro, tá? Gente, tá misturadinho. Agora a gente reserva pro próximo passo. Bora. Gente, aqui eu tô com o nosso refratário separado. Agora a gente vai preparar a nossa sobremesa. E aqui eu separei um pouco de leite. Leite integral, leite normal, sem acrescentar nada. E as bolachas que tá aqui, né? Um pacote e meio que eu disse pra vocês. Agora a gente vai umedecer essas bolachas no leite e forrar a primeira camada. Vamos? Vamos comigo fazer? Olha, pessoal, você vai umedecer ela assim, ó, rapidamente, a bolacha, e vai espalhar ela aqui, tá? No fundo da forma. De qualquer jeito, assim, assim, tanto faz, tá? Então, você umedece todas e vai espalhando elas no fundo da nossa forma. Às vezes, se você quiser fazer um refratário menor, você vê que dê a quantidade, né? Você pode fazer, tá? Então, vamos fazer. Eu vou fazer todas aqui e já mostro pra vocês, tá? Antes de espalhar a camada de recheio. Gente, aqui eu umedeci as minhas bolachas já, todas. Agora, eu vou passar a primeira camada no nosso recheio, tá? Tive aqui uma colherzinha minha, velha, de tempo. Eu vou espalhando o recheio por cima, tá? As bolachas já umedecidas, todas. Ah, lembrando, essa bolacha é de leite, mas, se você preferir, pode ser de maisena ou bolacha maria, tá? Fica assim, de assim, a sua preferência, tá? Pra eu escolher qual você acha melhor. Essa minha é bolacha de leite. Aí, eu vou espalhar todo o recheio por cima, tá? Ó, pessoal, eu continuo espalhando. Assim que eu espalhar tudo, eu já mostro pra vocês, sem iniciar outra etapa, tá? Oi, gente, então, ó, eu forrei a primeira camada, né? A primeira camada, põe a bolacha. Aí, não esquece de cobrir todo o fundo, tá? De bolacha. Esqueci um cantinho aqui, ó, mas errar faz parte, tá? Umedeça todas as suas bolachas, forro o fundinho tudinho do seu refratário e vem com a camada, tá? Do recheio do nosso pavê saboroso. Agora, eu vou umedecer o restante das bolachas. Vou ver certinho se vai ser um pacote completo. A quantidade certa, eu falo no final do vídeo, tá? Aí, eu vou ver se vai dar um pacote e meio, igual eu falei no início, ou vai dar um pacote, tá? Somente. Aí, assiste, tá? Comigo, tá, pessoal? Essa é a primeira vez que eu tô fazendo essa receita, tá? Espero que vocês gostem. Eu vou fazer, vou umedecer todas as bolachas. Assim que eu forrar todo por cima dessa camada, eu mostro pra vocês novamente, tá? Então, gente, espalhei, né? Qual eu falei? A primeira foi o refratário com as bolachas umedecidas, fiz a camada de recheio e agora eu coloquei outra camada de bolacha umedecida, tá? Então, deu aproximadamente um pacote e meio, tá? Aí, você reserva dois pacotes, um pacote e meio pra fazer essa receita, tá? Agora, eu vou colocar a última camada por cima, tá? De recheio. Estou espalhando aqui, meus amores, tá? Desculpa, assim, né? Que às vezes não dá pra gravar passo a passo, mas é porque eu sozinha, né? Eu seguro tudo, não tenho tripé, mas tá valendo, tá? Vou espalhar aqui certinho pra vocês e já mostro. Pessoal, eu espalhei a última camada por cima e agora eu vou espalhar por cima, né? O coco ralado que eu reservei a 50 gramas. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, meus amores. Eu já espalhei todo o coco ralado por cima. Agora, uma parte mais demorada, né? Aí, a gente vai colocar na geladeira e esperar até três horas. Faz essa forcinha, você vai gostar, tá? Coloca na geladeira, na parte de baixo, tá? Nada de congelador. Às vezes, se você quiser apressar, mas fique de olho, tá? Então, eu vou colocar na parte de baixo o nosso pavê delicioso. Aí, assim que estiver pronto, eu vim aqui cortar pra gente experimentar, tá? Já, já eu volto. Oi, gente. A sobremesa ficou três horas na geladeira e agora tá bem geladinha. Eu acabei de tirar ela e eu vou experimentar. Pela cara, tá muito gostosa. Eu vou cortar um pedaço pra vocês verem. Gente, pense em delícia e é muito fácil, gente. Eu espero que vocês gostem. Eu provei um pouquinho e tá uma delícia, uma gostosura. Olha, pessoal, se você gostar, se inscreva no meu canal. A partir de agora, sempre vai ter receitas fáceis pra vocês, tá? Pra todo mundo aprender a fazer. Obrigada, tá? Fiquem com Deus. E lembrando, o simples é bonito.